Fala aí moçadinha, beleza? Então galerinha, tô aqui no lago Colorado, vim fazer uma pescaria de trutas aqui, faz um tempo que eu não vinha pra cá, na verdade vou tentar pegar as trutas únicas aqui do lago, então tô no dia parcialmente dublado, já bateu um peixinho aqui, 17 horas do dia parcialmente dublado, também tô fazendo uns testos aqui, e vamos ver os peixes que vai sair aqui então nesse dia parcialmente dublado, então vou atrás dos dois peixes únicos aqui do lado né, esse dia parcialmente dublado é melhor pra pegar eles, tá aí trutas almoçadas de troféu, comprei essa vara aqui pra pescar trutas, bem da hora de pescar trutas com essa varinha aqui né, ela é uma letra leve, pra realmente isca bem leve né, e ela é uma vara fina também né, então vamos ver se a gente dá sorte de pegar algum peixinho aí, tô usando a walker, ó já bateu mais um peixinho, tô usando a walker, e espero a gente conseguir pegar esses dois peixinhos únicos aqui do lago, vamos torcer aí pra que dê certo, resolvi vir pra cá porque eu gosto de pegar frutas né, e fazer um tempo que eu não, que eu não vinha pra cá, então me deu vontade de vir, daí resolvi vir aqui até mesmo pra, matar a vontade aí, de pegar esses dois peixinhos únicos aqui desse lado, e já talvez passar a dica pra vocês aí, se eu conseguir pegar né, de como que faz pra pegar esse peixe aqui né, aqui na, no lago colorado, essa isca da walker aqui, essa de superfície, ela funciona muito bem no dia, parcialmente no vaso, no dia de sol, eu pesquei aqui com ela no dia de sol, não, não consegui pegar muito peixe, consegui pegar mais peixe com, ó, com a isca de fundo, com a, com a espina, mas no dia de sol, mas no dia parcialmente nublado, essa isca aqui, tá bem gostosa de pescar aqui no, nesse lado, aí mais uma frutinha, então fica aí a dica pra quem quiser vir, né, no dia parcialmente nublado, aqui nesse lado, e trazer essa walker aí de um barra zero, eu acho que é o único modelinho que tem aí, essa aqui do um barra zero, eu preciso dar uma confirmada, mas eu acho que é, porque eu comprei essa, que é um level mais baixo, né, e vamos lá, vamos vencer antes da sorte de pegar, e tem umas bicharadas, hein, fazendo, umas gritaria, hein, mas não dá nada, tanto aqui, tanto aqui quanto em órego, eu gosto de pescar as frutas, elas são bem gostosas de pegar, mas nesse lado eu tô fazendo um pouquinho que eu não vi, então, até tô, tô vendo como que tá aí a, a, a fisgada dos peixes aqui, nesse lado, o outro peixe ainda, ele tá mais fácil de pegar na boia, depois a gente vai tentar pegar ele, depois das dezenove horas, na, depois das dezenove horas, é melhor de pegar ele na boia, a gente vai tentar pegar ele na boia, de novo, né, pra, até mesmo pra confirmar no vídeo, no vídeo que já tem no canal, eu tô fazendo um teste com o microfone aqui, que eu troquei, quero ver se ele não tá, com muita chiada, né, o outro tava muito ruim, não tô conseguindo configurar legal aí, mas vamos ver se vai dar certo, pelo menos pra vocês ouvirem direito, ó lá, mais um peixinho, cara, esse peixe aqui, na, essa, essa isquinha aqui, tá muito, muito legal de pescar aqui, tá muito legal, é, as frutas são muito rápidas, né, então, precisa vir com, com molinete de reconhecimento, muito bom, né, esse aqui, eu acho que é 5.2, mas já tá bem bom pra, olha que peixe bonzinho, tá, peixe bom, hein, ó, é um troféuzinho, então, vamos ver aí a cara dele, tá aí mais um troféuzinho da truta salmonada, vamos lá jogar de novo, né, vamos lá atrás daquela pedra lá, vamos ver se é, os peixes pulando lá, e agora errei, ó, errei a jogada, esse lago aqui, ele é, também, ele, é meio pesadinho, pra mim, né, pro meu PC, que é fraco, mas, mas vai dar pra jogar de boa, não vou se a gente, não consegue pegar, então, a truta única aqui no, do lago, fazia um tempo que eu não fazia vídeo, né, fiz o último aí, o especial só de, de, de virada de ano aí, só, pra dizer, já, feliz ano novo pra galera, e daí, não fiz mais vídeos, né, do Fishing Planet, tô retomando agora, tenho já alguma coisa, já, preparada aí, que eu vou mandar pra vocês, mas, mas ainda eu tô arrumando, editando eles, né, então, nos próximos dias, aí, eu vou mandar pra vocês, no canal aí, pra vocês pegarem de dica, né, de outros lápis também, eu vou fazer um aqui, rapidinho, aqui, só pra, pra postar aí o vídeo pra vocês, né, como faz, fazia um tempo que eu não fazia, e já aproveitando, dá dica aí, vocês pescar aqui, no lago colorado, aqui, na, no dia, parcialmente dublado, que é o dia melhor pra pegar, as únicas, né, no dia do sol, realmente, pega, mas, tem que usar uma isca mais de fundo, e é, realmente, mais difícil de pegar ela, principalmente a outra, né, a outra não tem, não tem um disso, que saiu ela, no dia do sol, essa trutinha aqui, vou mostrar ela aqui pra vocês, essa aqui, essa aqui, é, só tem saída, no dia, por si mesmo, e essa aqui, que nós estamos atrás dela, aqui agora, vamos ver se a gente dá sorte, de pegar ela aí, talvez com o spinner, fosse melhor, mas eu quero testar, isso aí, até porque deu, superfície, é bem mais da hora, de pescar, pra ver o peixe, bater na, olha lá, pegou de novo, pra ver o peixe, bater no, na superfície, né, então é mais da hora, de pescar com essa, ah, bicho, eu pensei que não ia brigar nada, não dá nadão, oiça, então tem que ficar muito ligado, aqui, senão perde, perde pro peixe, né, ele escapa, se fechar, tensionar muito, ao contrário, né, a tensão da linha, fica frouxa, mais um troféuzinho, achei que era um peixe pequeno, jogar lá de novo, e vamos, tentar, ver se é engalabaste, aqui, na nossa is, mais um peixinho, ele tá pegando, e pegando com vontade, na isca, e esse peixe é bom, pessoal, e esse peixe é bom, tem tudo, olha, ele tensiona muito facilmente, ao contrário, tem tudo pra ser a única, da truta salmonada, hein, é um peixe, peixe bom, peixe bom, eu tô achando que a gente, conseguiu capturar a única, aqui, da truta salmonada, tomara que nós não perca ela, pro molinete, mas é certeza, que a gente pegou a truta única, quer dizer, eu acho, só se for um troféu, bem grande, mas eu acho, que é a truta única, até porque o troféu, ele não, ele não leva, tantos metros de linha, né, vou tentar puxar, com calma, né, tempo, pra puxar aqui, pra não perder o peixe, ah, é com certeza, a truta única, eu acho, que a gente conseguiu, o primeiro objetivo, aqui, que era pegar, a truta única, a truta única, da salmonada, só tomara, que a gente não perca, por esse molinete, mas eu acho, que a gente vai conseguir tirar, e realmente, ela, ela é muito rápida, esse peixe, é muito rápido, e aí, vai sair aqui, pra nós, ou não, e aí, tá aí, então, até o meu recorde, pessoal, eu vou continuar pescando, mas eu vou lá, eu vou continuar pescando, para o outro lado, tem um amigo pescador, aqui, vamos dar um bom jeito, para ele, até o chato, desligado, como sempre fica, já, vamos responder ele aqui, é, vamos tentar jogar, lá, do outro ponto de petra, vamos ver se a gente consegue, pegar algum peixinho, daqui também, mas o primeiro objetivo, a gente já, conquistou, né, foi pegar a primeira tripla, e daqui a pouquinho, né, esperar, eu acabei mudando o horário, né, para poder, eu, 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 só sei, esporte, detrói o meu, ou, então, vamos tentar jogar, aqui, também, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue, pegar algum peixinho, aqui, também, é, esse, vai dar sorte, gente, para a gente, pegar aqui, alguma coisa, de repente, dá sorte, nós pegar, também, mais uns peixinhos, né, mas é só, para a gente, ver o spot, mesmo, do, do peixe, esse peixe, também, ele sai na spinner, né, spinner da 1 barra 0, acho que é 14 gramos, né, aquela spinner amarela, então, a única também sai, mas, no dia, parcialmente, do nublado, está bem da hora, de pescar, com essa walker, pego mais um peixinho, essas iscas de superfície, aqui, é, da hora, para caramba, para ficar com elas, muito da hora, aí, mais uma, aproveitando, pessoal, o vídeo, quero agradecer a todo mundo, quero indicar, aí, não, não esqueçam, aí, de visitar, os canais, parceiros, aí, do, 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 do Fish and Plant, né, agora, do Russian Fish, o canal, do Lepontelo, lá, do CGB, Lepontelo Games, o canal, do Diego Reg, né, também, tem vários vídeos, bons, lá, o canal, do Maurinho, da MSR Games, também, ele, tá, voltando, logo, logo, aí, a fazer lives, aí, do Fish and Plans, o, agora, tem um outro jogo, de pesca, né, eu vou, eu quero ver, se eu, se eu, eu indico ele, pro pessoal, que ainda não conhece, eu acredito que todo mundo conhece, né, os outros, mas, eu devo fazer um videozinho, indicando aí, o, o game, né, pra, pra quem gosta de pesca, né, quem quiser jogar, né, que ainda não tem conhecimento, e, também, já falando, do, né, do pessoal, que tá fazendo, né, o, 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 lá, tá, fazendo, os videos, Russian Fish, e, o, Diego Regis, também, né, o, o, mundo caçador, que, ele, foi um dos primeiros, a, começar, a, fazer, vídeos, né, aqui, BR, aqui, do, do, Russian Fish, também tem vídeo lá dele no canal então eu vou fazer um vídeozinho aí indicando o pessoal aí também e apresentando o jogo né até para para quem tiver interesse de abaixar né um jogo gratuito e a gente vai interesse de abaixar e começar a jogar algum sentido também vai ter essa opção também é um jogo muito bom aí que perto a gente vai ficar por aí no Fishing Planet né tentar passar o melhor as melhores dicas aí para você e quem sabe no futuro aí quem sabe possa aprender também a jogabilidade do outro jogo né para poder passar aí para quem precisar né de informações mas não esquece tá sempre na descrição dos vídeos aí tá aí o canal do pessoal aí vai lá se inscreve lá para quem ainda não é inscrito e acompanha a galerinha aí que a galerinha show de bola e aí e o e aí e aí e aí e aí ó ó e aí E aí e aí e aí e aí vamos lá, vamos ver, tomara que fique bom o áudio, eu estava testando o áudio mas não estava legal, agora resolvi gravar aqui assim mesmo, só para ver como ia ficar e já dá essa opção aí de peça aqui para vocês está mais chatinha de pegar peixe hein esse lado aqui está mais chatinha de pegar peixe tem essa fotozinha aqui pertinho aqui do peixe dando umas travadinhas eu acho que essa vara é um pouco curta para jogar lá, se fosse uma vara mais longa, acho que seria melhor né vamos ver se ainda sai mais uns peixinhos aqui aí a partir das 19 horas eu vou tentar outra fruta única primeiro objetivo, conseguimos aí, perdi a fisiagem conseguimos atingir né, então tá bom acho que não vai dar boa não, vamos voltar para o nosso lugar lá e vamos tentar pegar mais alguma coisa aqui desse lado porque aquele lado lá acho que não deu boa nós vamos lá e mais um amigo testador Vamos ver Vamos ver Aí a gente consegue Pegar mais alguma coisa aqui, pelo menos até as sete horas Até as dezenove horas Para a gente tentar a outra E daí pessoal Eu vou pedir para vocês, para quem quiser Quem tiver interesse em pegar algum determinado peixe E quiser alguma dica Eu vou começar a fazer um vídeo De peixes específicos Que vocês queiram pegar E não estão conseguindo Então deixa aí na descrição do vídeo Para quem tiver interesse De saber a dica de determinado peixe E daí eu vou fazer alguns videozinhos Específicos do peixe Independente de ser o único De ser Oh caramba Independente de ser o único De ser comum Só para mostrar o lugarzinho O spot Então para quem Para quem tiver interesse em saber Alguma informação De algum peixe Deixa aí que eu vou Eu vou fazendo os videozinhos aí E passando para vocês Aí bateu mais um peixinho Fazia um tempo que não batia um peixinho Agora tá aí Aí vamos dar nadinho Cara Essa fruta É verdade Essas frutas são da hora Tem que ter mais alguém No salto Mais cara Isso aí E esse lá É verdade Bateu um peixinho Ele não quis morder o danadinho Não quis cuidar Já dá, vamos vender pertinho Não quis morder 18h35, já já nós vamos ir lá para o spot Aqui fica dando uma travadinha Já vamos acertar o guard Vamos ver O peixe bateu e não quis pegar Vou tentar colocar aqui a spinner para ver se ela vai bater aqui Alguma coisa Vamos ver se eu tenho uma spinner Vamos usar um pequeno Tem uma aqui ó 4g, vamos usar um barra zero E vamos ver se vai bater algum peixinho Só ela pega aqui Bom, a spinner eu deixo sempre na velocidade de 2 Está no fundo da água Dá uma levantadinha um pouco na vara aqui E stop and go Ela só ele desce de boa Velocidade 2, tranquilo Se o peixe estiver por ali ele vai morder na índice Vamos tentar um pouquinho aqui Até as 19h com a spinner Vamos ver se sai algum peixe Com a walter até as 18h foi muito bom Então vamos ver se ela está mais profunda agora Vou colocar lá de novo Espera ela cair no fundo do lago Acho que ela ficou em cima de alguma coisa Acho que não está O que aconteceu? Ah, ela foi lá no fundo Parece que deu uma bugada na linha Ali que ficou por cima da água Vamos ver se vai dar certo ainda ali Que é um peixe Até agora nada Agora deu certo a jogada Bom, vou recolher só essa vez pessoal Daí eu já vou preparar para a gente tentar pegar outra truta lá Após as 19h E espero que a gente tenha sorte de pegar mais uma única lá também Isso daí já aperta o mapa Ah, bateu um peixinho aqui Achei que não ia pegar nenhuma na spinner Aí um peixinho danado Tá aí, truta e samurai da jovem Bom pessoal, agora eu vou fazer o seguinte Agora eu vou preparar o equipamento aqui Para a gente pescar outra truta lá Fartura de trutas Lá então eu vou usar o equipamento de boia Cadê o meu equipamento de boia aqui? Tá aqui Bom, lá o seguinte Para a gente pegar aquela truta lá Eu vou... Primeiro eu vou trocar o anzol, né? Vou colocar o anzol de número 1 Vou ter que usar essa boia aqui Porque eu preciso de arremesso longo, né? Então essa boia é mais pesada Se eu usar uma boia pequena Eu não vou conseguir atingir o objetivo lá De quantos metros eu preciso jogar, né? Eu vou usar o grilo, né? O que eu usei na vez passada E a altura da boia aqui é 80 centímetros Vamos deixar aqui 80 centímetros aqui, ó Vou usar aqui para pegar essa truta Putz, esse molinete aqui Eu acho que não vai ser legal não, cara Eu vou tentar Eu vou trocar esse molinete aqui Eu vou colocar esse que nós estávamos usando Porque ele é de recolhimento baixo, né? Então pode ser que a gente perca Pode ser que a gente perca A truta sem nós pegar com esse equipamento ali Então eu vou deixar aqui, ó Então provavelmente esse aqui vai dar boa Para a gente tirar ele Então tá aí a Nero 450 A prima 3000 Vou usar uma monofilamento de 25 litros, né? O peixinho é muito pequeno ali Eu acho que dá um quilo e pouquinho também O anzol de número 1 O grilo E o 80 centímetros de boia Então vamos lá para o lugarzinho O lugarzinho é esse aqui, né? A partura de trutas E a gente vai achar o lugarzinho lá Que vai jogar para pegar esse peixe aqui então, né? Vamos ver se já vai vir com a boia aqui ou não Bom, o lugarzinho para jogar, pessoal É no pé dessa pedra aqui, ó É lá onde a gente vai jogar para pegar esse peixe Então o mais longe que vocês puderem Jogar lá mais perto da pedra melhor Como se vocês conseguirem jogar lá pertinho da pedra Bem melhor Vamos jogar lá E deixa a minha boinha De pé Puxa ela até ela ficar de pézinho Puxa lá e espera o peixe morder Então ali agora só paciência, né? Para o peixe Pegar na isca Tem um peixinho já mordendo lá Vamos ver se vai bater então Já mais um peixinho aqui Então o horário desse peixe melhor Para pegar esse peixe aqui Essa outra fruta É das 19h às 21h Então esse horário é O horário que normalmente ela bate, né? Do dia parcialmente dublado Esse é o único clima que Esse peixe bate, né? Eu não vi ninguém pegar E eu não consegui pegar no dia sol Então no dia parcialmente dublado É o clima que está batendo Esse peixe único aqui No largo colorado Vamos ver se é um Peixinho daqueles lá Que a gente está procurando Tá aí a fruta dourada Do colorado Normalzinha 445 kg 99 de dinheiro Não paga muito, né? Mas é o peixinho que a gente está procurando É isso aí Então vamos ver se vai dar sorte A gente capturar a única, né? Estão jogando nesse lugarzinho aqui Vamos jogar lá de novo E esperar o... Eu só espero que esteja saindo áudio no vídeo Porque eu coloquei um outro microfone aqui Estou testando, na verdade E não estou vendo, né? Então o que sair de qualidade De som vai... É o que... É o que eu vou mandar para vocês aí Porque eu não estou sem... Infelizmente estou sem tempo De ficar gravando várias vezes o vídeo, né? Para poder fazer alguma coisa de mais qualidade Mas eu espero que vai ficar bom Vamos ver O importante é nós pegar o peixinho aqui Tem mais um peixe ali Vamos esperar ele morder Opa! Aí está... Mais um fisgado Vamos ver Cara do maradinho Essa trutinha é bem pequena Mas é bonita pra caramba Esse peixe Eu acho lindas essas frutas aqui Essa aqui não é uma fruta não Essa aqui é um pomox Pega também Vamos jogar lá de novo Vai dar na pedra agora Ele é da mão Deixa eu lá Será? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Será que a boinha veio muito pra achar agora? Acho que a boinha agora veio muito pra cá, vou tirar de novo O peixe aqui bate acima dos 40 metros, como a boinha deu na pedra e voltou, acho que ela voltou muito pra cá, então quanto mais perto da pedra é melhor, vou tentar, vou ver se tá tudo certo, tá aqui agora o negócio, tá bom Aí, deixa aí, acho que aí tá de boa Tem um peixinho ali Vamos ver se ele vai mordendo, olha só isso Tá vindo o bichinho ali, você não tá? Tá vindo o bichinho ali Você vai encontrar uma varinha, vou ver O peixinho, vamos ver se vai fichar dessa vez, não é? Ah bichinho, demorou para puxar isso em, sem vergonha. Eita porra, não sei se o que é que é que é, não sei se o que é 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 que pode ser, muito grande. Mais para lá, mas pode ser superButton. Vamos ver se agora dá sorte de nós pegar o peixe Nós pegamos a mesma espécie e já está meio que ali andava Agora a gente começa a pegar aquele percaçol ali e não está com nada Então vamos ver se agora O peixe de boia tem que ter mais paciência para pescar Esperar a vontade do peixe O peixe na lista O peixe de boia tem que ter mais paciência para pescar Tem um peixe dando umas mordidinhas mas não quer fisgar ou dá nada Não sabia né Agora vai Agora vai Não foi Já vamos no azul de novo É mordido de jeito nenhum é isso Tem um peixe ali Tem um peixe ali Caramba cara o peixe lá toda hora está na isca e não puxa Sei lá que peixe que está ali Sei lá que peixe que está ali Já pode ser esses percaçol hein Agora puxou danadinho Agora puxou danadinho Não é esse peixe aqui Não é esse peixe na esquerda Tem que deixar mais perto da pedra 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 Temos ainda no horário do peixe Então espero Espero que a gente consiga pegar ainda Esse peixe até as nove horas Tem que deixar mais perto da pedra 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 Essa é uma truta Que tamanho que ela tem Ah bichinho Então ela está bem encostada naquela pedra mesmo, o mais próximo possível dela, melhor de jogar. Sair, tentar jogar, não é essa que eu começo a querer, jogar lá perto daquela moitinha lá, só acerto jogar lá. Então, vamos lá, vamos lá. Bater no peixinho ali, vamos ver. Bater no peixinho ali. Bater no peixinho ali. E aí peixinho, vai sair ou não vai? Estou com fé que você vai sair ainda, hein? Com fé que você vai alegrar ainda a nossa videozinha aqui. Tinho tamanhoso. Está demorado. Eu acho que ele vai sair ainda até as 21 horas. O videozinho vai ficar grande de novo, né? Mas acho que vai ser legal, vai ficar bem interessante o videozinho. Cara, tem um barulho do mosquito aí, do sei lá, que os mosquitinhos que vem na vara, mas ele nunca chega ali. Ah, chegou agora. Sai fora daí, cara. Sai fora. Warabai. Warabai. O que você vai puxar o danadão? Opa. Isso é grande, hein? Você puxar, isso é grande. E bateu. Que peixe que peixe que é que será, hein? Que peixe será que é, hein? Sai fora, cara. Vai pegar lá de novo. Vai pegar lá. Vai pegar lá. Vai pegar lá. Ai. Vamos aguardar Espero que ainda saia o peixe até as últimas horas Estamos no lugar certo Na hora certa, com a isca certa É só esperar o peixe morder Vamos lá Vamos ver se ele vai Puxa, cabão Vai ser sofrida a pescaria Vamos ver O peixe mais danado para pegar O peixinho mais danado para pegar Vamos ver que peixe que é Vamos ver se a gente vai conseguir o nosso objetivo De pegar o outro único Dessa espécie Ah, esse espécie está enchendo o saco Vamos jogar Jogar lá de novo Jogar lá que ainda dá tempo O peixe lá já Vamos ver se ele vai bater Cara, é por isso que esse peixe fica só enchendo o saco Porque é esse pequenininho Que fica só na isca Enchendo o saco Não deixa vir o nosso objetivo Vamos ver se ele vai morder Opa Opa, esse é grandinho Esse cortou a nossa varinha ali Ah, filha da mãe Olha Olha, esse peixe Se for da espécie Que nós queremos Tem tudo para ser o único Só se ele for o salmonado Mas Se ele for da espécie Tem tudo para ser o nosso objetivo Vamos puxar ele aqui Vamos ver aqui que saiu Cara, um troféu Puta merda Cara, quase, quase Atingimos Jogar lá de novo Vamos tentar de novo Fazer tempo Caramba, cara Quase, quase Pegamos o peixe Mas o esquema é esse Claro que o único Como eu sempre falo Não é Sempre Que você vai pegar Todos os dias Que ele vai bater na isca Mas o esquema é esse aqui Não tem Não tem Não tem erro É só insistir A tentar pegar o peixe E certamente O peixe uma hora Ele vai bater na isca Com certeza Mais um peixe lá Vamos ver Temos um tempinho ainda Quem sabe A gente consegue Capturar Então O nosso objetivo Aqui alleine Tá E aí Vamos ver Vamos ver Viva 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 Vamos ver Vamos aguardar esses minutinhos finais Vou fechar até as 21 horas, se o peixe não sair, vou fechar o vídeo mesmo assim Mas fica aí a dica pra quem vem pro lado, quem quiser tentar pegar esse peixe, o esquema é esse É só questão de insistência mesmo, o peixe vai sair E aí 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 Tem um peixe lá, quem sabe é a nossa única, a nossa última oportunidade de pegar o peixe Vamos ver se ele vai Bordei ali antes das últimas horas Pá, bateu um peixinho aqui E é mais um peixinho bom hein Mais um peixinho bom Bem Bem que poderia ser o nosso objetivo né Pra fechar o vídeo aqui bem de boa Bem felizão Vamos ver Pegamos um troféu grande né Pego da espécie E agora E agora E agora vamos ver que peixe que vai estar aqui na Na ilha É o do Peixinho que nós estamos querendo Mais um troféuzinho 700 gramas Não vai dar tempo até as 21 horas né De nós tentar pegar o peixe Eu vou jogar aqui mas eu vou fechar o vídeo pessoal Então espero que vocês tenham gostado aí do videozinho aqui Do Do Lago de Colorado né É Como eu falei O Objetivo né Nem vou jogar lá mais É Eu vou jogar uma vez Até porque eu não pesquei a noite Aqui nesse lago né Vou jogar lá pra ver se vai morder alguma coisa Ah mas é E é sacanagem Então pessoal Então é isso Tá aí a dica do lago colorado aí Pra quem quiser a gente pescar aqui no lago Quem quiser tentar vir pegar essas duas frutas únicas Que tem aqui no lago né Então É Fica aí a dica pra vocês Espero que Eu tenha ajudado com a dica né Até pra quem não veio ainda pro mato Mas é Traz a walker lá de 1 barra 0 No dia parcialmente nublado Nos horários de pico aí vai ser bem produtiva né E No finalzinho da tarde Vem tentar pegar esse peixinho aqui na Na boia Nesse esquema aqui Bem provável que vocês conseguem pegar ele Eu não consegui né No dia de hoje Não tive sorte de pegar ele Mas se eu pescar mais um dia Eu acredito que ele vai sair né Então 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 é isso Beleza pessoal Então vou deixar um grande abraço a todos aí Não esquece de seguir os nossos canais parceiros aí Tá na descrição do vídeo aí Pra quem quiser Pra quem quiser né Conhecer e acompanhar Tem um peixe mordendo lá Mas eu acho que vai ser só o O alarme falso aqui O alarme falso aqui do O darandão Beleza pessoal Vou nessa então vou deixar um abraço a todos aí Fiquem com Deus e até mais Tchau O que é isso? 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 Valeu, um abraço a todos aí e até mais!